Você tem sino médio, terminou o supletivo ou EJA e quer ingressar nos quadros da Marinha do Brasil e não sabe como? Nesse vídeo vou explicar alguns detalhes importantes. Para ser fuzileiro naval na Marinha do Brasil é necessário prestar concurso público, geralmente tem todo ano e as vagas podem ser superior a 500 postos, tanto para homens quanto para mulheres. Está empolgado em ser fuzileiro na Armada Brasileira? Espera lá, antes de eu explicar tudo o que você precisa saber, eu preciso chamar a vinheta. Olá, eu sou Rodney Dankas, editor aqui do canal Segurança e Defesa e neste vídeo vamos entender como ingressar na Força Naval Brasileira para ser fuzileiro, uma das profissões mais dinâmicas que temos dentro da carreira militar. Para ser fuzileiro naval, aqui em nosso extenso território existem algumas exigências. Ser brasileiro, ser voluntário, ter entre 18 e 22 anos de idade, ter altura mínima de 1,54m e no máximo de 2m, não ser casado ou não ter constituído união estável. Os candidatos que contraírem matrimônio durante o curso de formação de fuzileiro naval serão excluídos do serviço ativo sem direito a nenhuma indenização. E aí você pergunta, tá, e quais são as etapas desse concurso para ser fuzileiro naval? Primeiro, você vai ter lá o que a gente chama de exame de escolaridade. Caráter eliminatório e classificatório, geralmente são 50 questões, 25 de língua portuguesa, 25 de matemática, cada questão vale 2 pontos e você precisa acertar no mínimo 10 questões de língua portuguesa e 10 questões de matemática para ser classificado. Outra etapa é a verificação dos dados biográficos, inspeção de saúde, o TAF, avaliação psicológica e validação de documentação, além do procedimento de etero-identificação complementar à autodeclaração. Geralmente as inscrições para esse concurso ocorrem no início de cada ano, então vamos ficar sempre atentos a detalhes desse ótimo concurso para ser militar federal na Armada Brasileira. Depois de formados, os fuzileiros navais podem executar diversas tarefas, o leque é enorme, vou dar um exemplo, defesa das instalações navais, segurança de navios e aeronaves, participação de operações militares, missões de paz e de assistência humanitária, operar armas e equipamentos militares. Evidentemente que a Marinha do Brasil oferece uma carreira promissora e desafiadora para aqueles que buscam servir a parte. Essa é uma orientação valiosa, se você tem interesse mesmo em ser fuzileiro naval, prepare-se bem para o concurso público da Marinha e esteja disposto a enfrentar alguns desafios da formação. Também é importante que você tenha todos os requisitos do edital. E para você verificar se tem ou não os requisitos que a Marinha exige, vou deixar o link da Marinha aqui na descrição desse vídeo. Você desce e acessa o site da Marinha para saber outros detalhes importantes desse concurso. Até porque existe a possibilidade de anulação da incorporação do candidato em caso que se tenham verificadas irregularidades no processo do concurso. E se ficar apurado, que há uma irregularidade na sua inscrição, a sua inscrição é anulada e você não tem direito a nada. Esse é um vídeo rápido, direto no assunto, tudo que você precisava saber como ingressar como um fuzileiro naval da Marinha Brasileira. Vou terminar esse vídeo aqui, vou pedir o seu like e coloca nos comentários sobre o que você acha da Força Naval Brasileira. É uma carreira de sonhos, vou deixar esses dois vídeos ao lado, um deles faz sentido, é só clicar, isso já nos ajuda. E aqui no centro, o botão de inscrição no canal. Não é inscrito no canal? Clica lá e se inscreva.